Correndo! São José! São José! E dentro, bidónio! Tamanhas fresquinhas, tamanhas caveiras! A sua força em casa, grande São José! Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva. 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 mas mandou o seu súbito, que traz consigo o brilho, a beleza que todos conhecem. A fantasia foi bordada em pedrarias, chapéu e plumas amarelas. Aí vai a desceção do nosso corpo de jurados. O segundo meditado é a categoria individual Lúcio. É de lei Lúcio de Castro. E a fantasia Souto do Sol, na minha mesa do real. A fantasia Souto do Sol, na minha mesa do real. A fantasia Souto do Sol, na minha mesa do sol. A fantasia Souto do Sol, na minha mesa do sol. A fantasia Souto do Sol, na minha mesa do sol. A fantasia Souto do Sol, na minha mesa do sol. A de lei Lúcio de Castro. A Methreas Souto do Sol mesmo. Mandeveu, usador da condição do Corrida, penústia e máscara de borracha, casador em estilo safari, jaula em alta vez e anubílio. Segundo candidato, categoria 15 de gol, originalidade, José Barbosa de Castro, e a fantasia, o recome, a realeza do real. Maria Lúcia Castilho Renó. Apresentando a fantasia, rainha do ovo real, como era. Fantasia confeccionada em turex e bordado, com alvo de seda, pesarias, plantejoas e plumas. Opremeca, coroas bordadas com plumas, bordados dedos na mão. Candidata, Maria Lúcia Castilho Renó. E a fantasia, rainha do ovo real. Fantasia, real, transmutação. A realeza no real. O outro, pratica, graça, o real jeitinho de ser brasileiro. O que vira é real. O que vira é real. Virou é realeza. Vira, vira, virou. Nesta real, transmutação. Fantasia convencional. Fantasia convencionada em trocados xílias. Renan e abeco. Lantejoas e pedrarias. Complementa, boné, peruca, coroa, tênis e sangue. Fantasia, real, transmutação. Vamos na categoria dupla casal russo. A primeira de Francisco da Silva. Apresentando a fantasia eclipse total do país surreal. Um país de tantas nobresas postulou desde a época da monarquia até hoje. Onde a moeda é real. O encontro de dois ácidos citação e importância para o universo. Não poderia ser acompanhado de outra forma. Da realeza ao real. Nos traz a alegorança do dia. E neste país. No equilíbrio de horizontal. Fantasia convencionadas. Quem vai ter. Sentir. Portados. Escócia. E plumas. A primeira dupla. A primeira dupla. Concorrendo na categoria. do casal russo. Cláudia e Francisco da Silva. E a fantasia eclipse. E aqui. Música. Música. Ok, dando sequência Vamos chamando mais uma dupla de Valdeci Cabral Eles apresentam uma marazinha Qualquer semelhança, primeira coincidência Inspirados na corte francesa A fantasia foi confeccionada pelo estivista Se enganou de berterrar São José dos Campos, antigamente